Música Segunda-feira, 16 de setembro, mais um Tupi Online começando e eu começo falando do Imposto de Renda. A Receita Federal liberou o saque ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda desse ano, 2019. Exato falando de polícia, quatro suspeitos morreram e dois ficaram feridos durante uma operação da polícia militar no Jacarezinho, na Zona Norte. Um policial também ficou ferido por estilhaços, moradores relataram por meio de redes sociais um intenso confronto na comunidade, mais detalhes você confere no site tupi.fm. O assunto agora é futebol, começo falando do Flamengo, que venceu 1 a 0, Santos, gol do Gabigol, e o Fluminense também, que saiu da zona de rebaixamento, vencendo o Corinthians por 1 a 0. E a Mega Sena acumulou em 120 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 2, 17, 21, 28, 51 e 60. Vou repetir, hein? 2, 17, 21, 28, 51 e 60. O próximo sorteio vai ser realizado na noite de quarta-feira. As apostas custam 3,50 reais, aposta mínima, e pode ser feita em qualquer casa lotérica do país até as 7 da noite do dia do sorteio. E a gente vai falar agora da Ivete Sangalo. É isso, Isaac. Parece que ela foi expulsa. Ela foi expulsa do show da Marília Mendonça por um segurança após ser confundida com uma fã, Isaac. Pois é, a gente quer saber de você, internauta, ouvinte também, se você já foi expulso de algum lugar, se já foi barrado também em algum lugar. Deixe seu comentário, a gente quer saber. A gente quer saber.